Hoje eu acordei, pensando em você, pensando no Brasil que você deixou, acordei e fiz Hoje eu acordei, pensando em você, pensando no Brasil que você deixou, acordei e fiz uma canção, hoje eu acordei, pensando em você, pensando no Brasil que você deixou, acordei e fiz uma canção, hoje eu acordei, pensando em você, pensando em você, pensando no Brasil que você deixou, acordei e fiz uma canção, hoje eu acordei, pensando em você, pensando no Brasil que você deixou, acordei e fiz uma canção, hoje eu acordei, pensando em você, pensando no Brasil que você deixou, acordei e fiz uma canção, hoje eu acordei, pensando em você, pensando no Brasil que você deixou, acordei e fiz uma canção, hoje eu acordei, pensando no Brasil que você deixou, acordei e fiz uma canção, hoje eu acordei, pensando em você, pensando em você, pensando no Brasil que você deixou, acordei e fiz uma canção, Hoje eu acordei Pensando em você Pensando no vaso que você deixou Acordei Eu pedi uma bênção